Uma mulher cai do segundo andar de um sobrado, 68 anos de idade, caiu de uma altura de mais de 3 metros e por sorte não se feriu gravemente, não é? A dona Dinorá Nogueira da Luz estava na janela da residência e o sobrado localizado na rua Tereza Viventim, Salvador, ali no Moradias Cabo Frio, Zona Norte. Socorristas do SEAT foram acionados para atender a vítima que por sorte caiu num gramado e que fica no jardim à frente do sobrado, ela não sofreu nenhuma fratura, apenas uma contusão infarce devido à queda. Agora o detalhe é o seguinte, viu gente, segundo relatos do marido, a vítima sofre de depressão e foi encaminhada para o hospital da Zona Norte, ela teve um mau surto, né Diogão, e aí acabou caindo do segundo andar.